A CIDADE NO BRASIL 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 Já estamos? Atrasadíssimo, não, dois minutos. Vamos fazer sala? Estão-nos a ouvir? Ambos? Estamos aqui só a tentar ter todas as coisas técnicas para avançar. Acordar o Joel, porque é uma e meia da manhã em Nova Iorque. Querem confirmar, por favor, que nos estão a ouvir? Obrigado. Esta é a mais querida de todas. É inacreditável. Está a adorar. Olha, mas... Identificados. Acabra. Olha, o Joel já se juntou. Como é que nós vamos agora para convidar o Joel? Ok, é assim? Ok, já podemos ajudar isso. Vamos à espera do Joel. É... Grande Joel. Como é que é, grande? Vamos virar. Vamos virar. Eu não sabia como é que queriam, se era virado ou não virado. Tem que ser... Há uma razão muito mais técnica que isso que tem a ver com o YouTube. Ah... O YouTube não faz verticais, só faz horizontais. Mas é que eu entretanto não estou ouvindo. Estás a ouvir os dois, não estás? Estou, estou. Olha, uma e meia da manhã, digo que tu é preciso ser um amante, um grande amante do CCP. Não, é uma e meia da tarde, pá. Ai, da tarde? É. Ah, então estás depois do almoço, vai bater aquela snack, não é? Aquela... Não, pá, não bebi vinho. Bem que me apetecia beber uma tacinha, não é? Olha, nós estamos aqui a ver os dois por ti. Pronto. Um brinde já. Aqui são bem mais tarde que é uma e meia da tarde. É fim do dia, já é happy hour aqui. Caso não nos conheças, eu sou o Pedro e ele é o Filipe. Não sei se estás a perceber. Olha... Estas são iguaizinhos, pô, rapaz. Achas? Acho. Nós estamos a fazer meio, meio, não é? Meia dose cada, que assim ninguém diz que tenha mais. Olha, ia-te dizer uma coisa que é, primeiro, quando soubemos que tínhamos que convidar alguém, tu foste a primeira escolha porque, primeiro, és uma referência para nós a vários níveis. Primeiro, e antes de mais, a nível pessoal, e eu digo que... Até posso contar um episódio em que nos conhecemos, foste tu que esta connosco a dizer, pá, vocês são de Porto. Ou seja, todo esse calor... Foi na festa do Público Criativos, não foi? Exatamente. Todo esse calor que tu tens e que torna uma pessoa, além de brilhante do ponto de vista profissional, afável, eu acho que é uma forma de logo de nos agarrar e de criar aqui uma empatia enorme. E, portanto, para nós era óbvio que tínhamos que convidar e que, depois, eu estou sentindo que temos esta conversa. Até porque acabamos por estar um bocado mais distantes com o que era desejável, mas não temos essas conversas com tanta frequência. Eu acho que era espetacular termos esta conversa. Perceber também que está um bocadinho melhor do que é que te levou aí aos Estados Unidos e como é que essa coisa está a ser esta aventura. Pá, vou-te dizer que é curioso que a minha atual mulher, ela é americana e ela perguntou, ah, mas tu sempre... E ela trabalha em publicidade também, faz exatamente o mesmo que eu, é diretora criativa, diretora de anos. E uma vez ela perguntou-me, mas tu planeaste algum dia chegar a vir para Nova Iorque e eu disse, olha, as coisas... Eu nunca fiz grandes planos, sabes? Sempre... Uma pessoa sempre teve... Eu sempre tive aquele sonho de algum dia trabalhar em, sabes, num mercado grande. E para nós, portugueses, que estamos... E nós do Porto, também, de uma cidade pequena e de um país pequenino, com menos visibilidade, é mais difícil trabalhar a trabalhar maior. Então... Mas nunca fiz planos, sabes? Nunca disse, ah, um dia vou trabalhar em Nova Iorque. Não, não, não. Ficaria feliz se não trabalhasse, não havia problema, percebes? Mas quando isso aconteceu foi bastante altamente. Eu não faço, tipo, daqui a cinco anos quero abrir uma agência. Daqui a três anos, sabes, nunca... As coisas foram acontecendo, nunca fui fazendo planos. Mas é espetacular, porque, tipo... Eu acho que a vida é muito inesperada. Eu acho que esta questão do Covid acabou-nos por dar-nos um abanel. Que nada... Não há planos perfeitos, sabes? Tipo aquela coisa de... Ai, eu estava a pensar em viajar. Ou estava a pensar em fazer a minha empresa. Ou o que é que é que seja. Aí, de repente, tu vês que as coisas são tão... Tão relativas, não é? E isso quebra-te tudo. Ou seja, eu acho que... Acho que de alguma maneira acabou por nos dar a entender que cada dia é muito importante. Sabes? Hoje o dia que nós estamos a viver é mesmo importante. E não propriamente os planos que nós temos para os próximos tempos. Não sei se sentiste isso também. Estas me ouvindo? Completamente. Estou, estou, estou. Foi um baralhar e dar de novo, percebes? É lixado, pá. Principalmente para quem tem crianças, sabes? Tipo... E as coisas estarem todas fechadas, não sei o que. Eu acho que isso só restaura para as suas crianças, sabes? Vocês estão a ouvir bem? Vá pá, vou te explicar. Um fica a ouvir, o outro fica sem ouvir. E quando eu tiro os fones, um fica... Tercado de fones. Estás a respirar os fones? É, acho que sim. Fala aí, para ver se nós nos ouvimos. Estás nos ouvindo ou não? Agora? Melhor ainda, pá. Melhor ainda. Ah! Mas em baixo está muito tipo... Vamos pegar nisto, vamos parar o bicho. Obrigado. Estás a um pouco mais alto, Sérgio. Vamos ver aí. Ok. Já estamos aqui aptos. Ah, agora ok. Mas estou a ver a vossa imagem meia desfocada. Tipo pixelizada. Ok. Opa. O Hugo veio a dizer que nós não pagávamos a conta de internet. Se calhar tem razão. Eu curti muito a vossa conversa com o Hugo, outro dia. Foi altamente. Foi bem interessante saber do vosso processo, sabes? E como é que vocês trabalham. Foi bem fixe. Apesar de já tínhamos falado algumas vezes, mas... Não, há uma coisa que assim, nós... Eu acho que temos uma noção de realidade. Tipo, quando estamos a falar com o Hugo ou com o Coutinho... Contigo. Na verdade, nós somos muito pequeninos. Tipo, somos um estúdio do Porto. Tipo, temos muito craft connosco. E, na verdade, não estamos na montanha tradicional como vocês estão. Na irresponsabilidade que vocês têm nas networks que vocês trabalham. Mas pronto, mas assim, eu acho que nos deixam extremamente orgulhosos. Porque, embora não tenhamos o alcance que vocês têm necessariamente porque estão em outro tipo de mercados, deixam-nos orgulhosos que pessoas estão com tanta competência, com tanto talento como no teu caso e como no caso do Hugo, de gostar do nosso trabalho. Só isso acho que é o melhor prémio que nós podíamos ter. Mas sabes que... Olha, voltando ao Covid, e uma das coisas que o Covid... Espera aí que estou aqui a mandar mensagens... Que o Covid trouxe, que é provar que podes trabalhar de onde te faça feliz. De onde quiseres, sabes? Ficou provado que as pessoas não precisam obrigatoriamente de ter que ir ao escritório. Eu acho que é importante o contacto pessoal, percebes? Mas acho que quem gera uma empresa deve dar liberdade às pessoas de trabalharem onde elas sejam mais felizes, sabe? Não serem obrigadas a irem para o escritório. E isso eu acho que abre muitas portas a mercados mais pequenos, percebes? Como ao mercado português, de haver uma agência no Porto que trabalha para Nova Iorque ou para Londres, ou seja, onde for, percebes? E acho que cada vez os clientes vão mais à procura disso. Clientes internacionais, sabes? Olha... Ó, João, vou dar aqui um flashback. Quando tu estavas no Porto, como é que... Sonhavas com o quê? Quando estavas a pensar em... Pensaste logo em publicidade? Ou foste apalpando um bocadinho a coisa e a publicidade também te encontrou a ti? Até foi uma coisa bem rápida, sabes? A publicidade, para mim... Eu queria ser arquiteto quando era miúdo. Pá, adorava e fazia maquetes de subúteo e de estádios e construções de legos e não sei o quê. O meu filho até é parecido comigo nessas... Adora fazer, mostrar materiais e não sei o quê. Eu adorava. Pá, e entretanto, quando cheguei ao décimo ano, fui para... Era arte e design e não sei o quê. Eu tive má nota. Que era... Era... A disciplina... Ou seja... Isso deixou... Eu adxumei até, arte e design. Exato. Exato. E então... Pá, eu disse... Fiquei super triste. Disse à minha mãe... Não, eu quero ir para... Quero ir para finanças. Quero ser... Para economia. Eu quero ser... Yupi. O quê? Então, mudei da área e fui para economia e finanças. Pá, e minha mãe dizia... Não, não. Tu tens... Tu... 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 Deu sempre ligado à arte, sou humanística e lá. E eu então voltei e fui para humanísticas. Fui para humanísticas e, com essa brincadeira, perdi dois anos. Fui para humanísticas e, entretanto, estava a dar um programa de publicidade na televisão que eram mil imagens. Pá, e aquilo fascinou-me completamente e pensar assim... Pá, uma pessoa... Trabalhando em publicidade, tu podes ser criativo, podes ser realizador, podes ser designer, podes ser escritor, sabes? É uma coisa que juntava ali muitas coisas numa coisa que ainda perceba que pagava bem. E depois todo aquele... As filmagens e os filmes e os conceitos e não sei o quê. Pá, foi uma coisa que me atraiu muito. Pá, e os dois dos meus melhores amigos de infância, o Kito e o Tiago Etes, o Tiago Etes Carvalho, que é realizador, também foram para o mesmo curso. O Kito foi primeiro e era o curso do Ixi, que depois virou a Universidade de Fernando Pessoa, que era na Foz, ali naquela rua estreitinha que vai dar à... À Avenida Brasil. À Avenida Brasil, exatamente. Pá, então o primeiro e o segundo ano foram lá. E então passávamos os dias na Praia da Luz. Perfeito. Eu passava os meus dias na Tavi, porque andava na Católica. Exato. Então a Avenida era low cost. Porque foi dos primeiros cursos. Eu cheguei a Lisboa, ver o IAD e não sei o quê. E pá, mas a minha mãe... Ah, não sei o quê. Era o único curso em Portugal que era 5 anos. O IAD era baixo de lado. Exato. Então acabei de ficar. Fiquei lá na Universidade de Fernando Pessoa, depois passou para o Parque de Água. Entretanto, eu e o Tiago Guedes abrimos uma empresa, logo no primeiro ano, numa garagem chamada Azul Publicidade, na garagem do Filipe Moos, no Pinheiro Manso. Na rua do Pinheiro Manso. E o nosso cliente era a indústria. Em um ano e meio já tínhamos seis pessoas a trabalhar para nós. O Pepe da Solid Dogma... Olha, foi lá que ele aprendeu tudo. Exato. Não era nada se não fosses tu. E... Só que depois, passado um ano e meio, e todo o dinheiro que nós ganhávamos, nos investíamos na agência. Depois saímos da garagem e fomos para um escritório que era do pai do Tiago, na Rua de Ceuta. Era um escritório altamente. Um open space, pai, com 150 metros quadrados. Só que éramos todos. Nós queríamos fazer filmes e queríamos vender campanhas e não sei o quê. O pai do Pepe trabalhava na Lada, nos carros de russos. E nós fomos a apresentar uma campanha que era a Lada Niva. Era o Lada Niva, mas era a Nívia, que era a Azul. Foi engraçado. Sabes que há uma anedota irresistível que eu tenho de contar. Por causa da Lada que era. Porquê que eles tinham aquele aquecimento do vidro traseiro? Sabes porquê? Não. Porque era para aquecer as mãos de quem empurrava. Muito bom. Eu me lembro. Fomos testar um lado para o Marvão, acho eu. E também aquilo deu a geneira. O carro encrencou. E depois arranjamos um estágio na Alguilvi, eu e o Tiago. E o irmão do Tiago, o Rodrigo, um amigo dele de infância. Trabalhava na Alguilvi em Lisboa. E arranjou um estágio. E lá fomos nós. Nós vendemos a empresa. O Filipe ficou com a empresa, com a Azul. E lá fomos nós para Lisboa hoje dois. Uns campeões. O pá, roda no ar. Focinava já em dupla ou não? Em dupla, em dupla. O pá, foi isso. O pá, fomos ao fim de 15 dias. O pá, andávamos lá sempre a sair à noite e não sei o quê. Ao fim de 15 dias tivemos um acidente. Tivemos um acidente. A tua avó foi a sair à noite, já percebi. Ias com aquela rotação da indústria, portanto. Tínhamos 23 anos na altura, pá. E fomos para Lisboa. E ao fim de 15 dias, já conhecemos Lisboa inteira. Fomos sair à noite. Pá, íamos a voltar. E eu disse ao Tiago, pá, eu acho que já vi uns copos a mais. Vai tu a guiar. Só que o guiais ainda estava pior que eu. Mas na altura não parecia. Só que, pá, andamos, pá, aí 30 metros. Veio um autocar contra nós. E foi... Tivemos uma sorte que não nos aconteceu nada. Mas foi, pá, foi um acordar, uma chegada a Lisboa. Tipo, wow. Sabes? Pá, então adorei. Comecei no Guilby. Começamos no Guilby. E depois concorremos ao primeiro concurso dos Jovens Criativos, que houve em Portugal. E ganhámos, ganhámos, que era para uma associação tipo de... Chamava-se Juventude Contra a Droga. Então nós fizemos, era um print, que era uma campa, uma pedra tumular, que dizia esta vai ser a tua última grande pedra. Feito num Photoshop muito manhoso, mas, pá. E depois isso acabou por nos abrir muitas portas. recebemos convites de outras agências. Aí havia uma agência que era altamente, na altura, que chamava-se Nova Publicidade. E o Pedro e o Judito estavam lá. E o Orlando, o Pedro Monteiro, a Susana e o João Madeira. E, pá, mais o Rick e mais uma porrada de gente. E lá fomos nós. Só que o Tiago, ao fim de um ano, ele apercebeu-se que não era para ele. E fui para Nova Iorque fazer o curso. Pá, aí eu pensei que o gajo ia ser o meu duplo para sempre. Aí fiquei meio perdido. Foi a primeira separação. Depois trabalhei com o Rui Soares e depois fui trabalhar com o Edson. E em 99 fui para Madrid. Em 99 fui para Madrid. E fiquei lá até 2002. E depois de 2002 voltei para Portugal. Tenteste um bocadinho João Félix ou não? João Félix. João Félix foi ser demais na tua carreira. Foi o clube correto? João, João. Tentos... raisra... Não, até foi fixe, pá. Eu por acaso... Mas, ao fim de algum tempo.... pá, não me perguntes porquê, mas porque acho que a decisão mais certa para ter seguido a carreira internacional era ter focado em Madrid. Porque é um mercado com maior dimensão... Pá e com clientes com mais dinheiro e não sei quê. Mas depois decidi voltar para Portugal e fui super feliz. Trabalhei há 5 anos Na LOW antes de ir Para o Brasil com a Presidenta Com a Suzana Que me ensinou muito do que eu sei hoje Foi graças ao que aprendi com ela Ao bom senso da Suzana Alqueque Exatamente Ela andava a 20 de carro Não havia acidentes Olha, nessa altura que tu veste na LOW Sentiste que tu ia na altura com a Suzana Sentiste que tiveste o primeiro hit Aquela coisa que é tipo Trabalho de eslumro que foi na casa deste senhor Sentiste-se na altura na pele? A LOW eu guardo Ótimas recordações Mas foi muito Como é que tem de dizer? Eu e a Suzana trabalhávamos Com os animais Tínhamos tostões Mas montamos ali uma equipa De saída da universidade A Ana Magalhães Que hoje em dia trabalha aqui Em Nova Iorque comigo O Pedro Santos A Filipe Agomes Que hoje em dia é uma estrela de Clinária A Sofia Menezes Tanta gente E a casa deste senhor Nós tivemos a sorte De Ter clientes O João Nuno Da Small Compala Não sei se ela ainda trabalha lá Que apostaram A cerveja tinha um porcento De cota de mercado O target Era um estudante Percebes? Então O segundo ano Que foi a casa deste senhor Foi uma coisa completamente Foi um processo altamente Foi um processo Em que nós Juntamos os criativos E o Carlos Afonso E o João Pedro O realizador Numa mesa E a fazer a estrutura Do Não a escrever as histórias Obviamente Mas a pensar Como é que Porque o Carlos já tinha Aquilo bem idealizado Na cabeça dele E foi um processo Muito difícil Depois o cliente disse Passou um cheque Siga Cheou os olhos Cheou os olhos Alugaram Uma casa Em Sintra E nós íamos De lá De vez em quando Mas eles tinham Liberdade total Para fazer o que quisessem Nós estivemos Numa conferência E antes da nossa Conferência da Pacífica Era o Carlos Afonso Nas Caldas E a conferência Do Bondage É incrível Porque É o puro Mas mais puro Freestyle que existe Ao ponto de perguntar Ao pessoal Tipo E agora O que é que vocês querem ver? O que é que eu posso Mostrar? Digam lá E é inacreditável É dos maiores Criativos Que eu conheço Em Portugal É uma alma É incrível A criatividade Que ele tem E E o gajo Fixo que é E altamente Para trabalhar junto Percebes? E Isso foi Nós fizemos Fizemos Ou Ganhamos vários Pits Quando estávamos na Lowe Ganhamos A Zone A Audi O banco Aquele banco O Crédito Agrícola Ganhamos Uma porrada De pitch Mas Óbvio A campanha Que fizemos Para Da Casa Deste Senhor E os pósters No primeiro ano Agora com o TikTok Andam a passar os pósters de novo Há pessoas Que sacaram os pósters Do YouTube Andam várias contas De TikTok A passar pósters E já recebi O póster Tipo Em grupos Do Whatsapp Estás a ver? E hoje Estamos a falar Uma pequena equipa Por causa Da conferência Do live Que íamos fazer E nós temos Tipo um evento novo E estávamos a falar Na Casa deste Senhor E ele disse Ele fez ontem 26 anos E ele estava dizendo Tipo Adoro isso E é muito engraçado Quando um trabalho Como esse Que já tem algum tempo Perdura Acaba-se Na Casa deste Senhor Tem 11 anos 11 ou 12 anos 11 anos Isso foi o primeiro Tipo Já tem mais anos Que a sua coisa A campanha De pop culture E webs Que houve em Portugal Eu acho Tu falas em ativação De marca Ou experiência de marca Isso antecede tudo isso Não havia um termo Para aquilo que se fez Na altura Na Casa deste Senhor Exato Ou o pessoal A tatuar o nome da tucha E não sei o quê Lindo Tens momentos deliciosos Na Casa deste Senhor Eu diria que Se aquilo que tivesse Em modo mainstream Marcava uma cultura popular Mas Mas não está bom Mas é bem Com o lado também Para mim Para a Sana Era uma agência Que depois Aquilo foi vendido A Ativismo E o dono Da ativismo Era um tropa Um gajo Que tinha Eu nunca cheguei A conhecer Pessoalmente Mas era Uma pessoa Que nunca percebia Nada de publicidade Então andava A comprar agências Percebes E isso foi Foi complicado Para nós Porque Ele achava Que Tudo funcionava Em equipas De duas ou três pessoas Percebes E as agências Não funcionam assim Entende Então Isso acabou Por Também me Empurrar A ir para o Brasil Sabes E esse momento Pobres Ele é teu Eu acho O Acaso O Acaso O Acaso Tem aquele grande Dínamo De beat Que é o Samba Da Kid Está-se horrível E é verdade O Samba Da Kid Foi a emancipação De Samba Da Kid Na televisão Nunca mais Veio Samba Da Kid Na televisão Ele é muito amigo Do Carlos O Samba Amigo do Carlos Os gajos São super amigos E ele passou Vivia lá na casa Também Era uma casa Lá nos bosques Em Sintra Uma casa altamente Claro Casa Estúdio Uma espécie de república Não é? Não Não era casa Estúdio Aquilo Aquilo era uma casa De uma senhora E essa casa Está no Airbnb Agora Eu vi Outro dia Portanto Pode haver turismo Na casa das senhores Sim Agora Cortou aqui Olha Mas eu estava a te dizer O momento em que tu vais para o Brasil Eu acho Assim Da história Que nós conhecemos De ti Aquilo que nós Vemos de fora É quase um momento De epifania Sabe? Tipo é um momento Que se calhar Mudava a tua vida Para sempre Mudou completamente Porque eu Pai Eu A agência Onde eu trabalhei Mais tempo Foi na Lou Dá um trabalho De 3,5 anos Com a Susana E pá E eu com a Susana É uma pessoa A quem eu devo muito E somos melhores amigos E eu adorava trabalhar com ela Mas entretanto Depois de ter voltado de Espanha Sabes Sempre que eu conheci pessoas melhores Sempre que eu conheci pessoas melhores Sempre que eu conheci Sempre que o bichinho Voltar A trabalhar fora Fiquei sempre com esse bichinho E o Fred Saldanha Estava na Ogilvy O Fred Também era diretor criativo Da Grey E foi para o Brasil De novo Porque ele já tinha estado No Brasil Como copy Ouvi ele E puseram a trabalhar com um estagiário Que ele contou Quando ele voltou para o Brasil Sendo o CCO de uma agência Sendo diretor criativo de uma agência Em Portugal Fui para o Brasil Para a DM9 Acho eu Acho que foi para a DM9 Entretanto o Anselmo Contratou E o Anselmo Montou uma equipa De pessoas Que eram Desconhecidos Percebes Não eram os laureados Brasileiros Cheios de prêmios E não sei o que E eram E pá Então Eu sentava-me E quando eu fui para Quando houve a hipótese De ir para o Brasil O Anselmo disse Olha Tem aqui uma Estamos à procura De um diretor Estás numa de vir A ver se fomos Vou, claro Então assim Anselmo Não sei Vou, claro Pá, mas foi Eu estava Tinha 39 E eu estava Ia fazer 40 E agora vou fazer 49 E Não parece Não parece Mas foi mesmo A Crise de 40 Para ti A Crise de 40 Pá, então Cheguei Cheguei ao Brasil E lembro-me Puseram-me logo Numa sala No meu primeiro dia Um pitch Para Johnson & Johnson Para o Mundial de 2014 O Mundial do Brasil E na sala Eu não sei se o que estava Nesse pitch Por acaso Mas estava o Diego Que é o dupla do Hugo Os Andonai Pá, só craques Só craques Putos Com 20 e poucos anos Estás a ver Uns craques assim Liga dos Campeões Começaste a soar Ou não? Eu Foda-se O que é que eu fui fazer À minha vida Meu Pai Descobar Com altas ideias Com alto craft Alta direção de arte E eu já velhote Com cabelos brancos Eu já não estava Habituado Às rotinas criativo Era diretor criativo Com a Susana Às vezes fazíamos Alguns trabalhos Mas aquelas rotinas De Pá, ter que fazer As coisas rápidas E não sei o que Eu já não as tinha Mas ganhei-as em dois dias Percebas Claro Espírito de sobrevivência Não é? Fos para o ginásio 10 horas ali A malhar forte Mas a adrenalina Da sobrevivência É essencial Pá, é essencial Pá, é essencial E tinha uma equipa Ali Não, não Eu vi Nós sempre Do grupo de WhatsApp E ficamos amigos Para sempre E a maioria Das pessoas Que estavam nessa Tirando o Hugo E o Diego E mais o Claudio E mais algumas pessoas A maioria Trabalham aqui Nos Estados Unidos Dessa equipa Que estava Na No Guild Mas era um Um espírito De camaradagem Percebes E de muita Zoeira Como eles dizem Que é De bullying Puro bullying De brincadeira Percebes Bullying bom Bullying no bom Sim Positivo Sim Bullying positivo Pá E com Pessoal com sentido humor Fabuloso Pá E bons amigos Sempre ajudaram-se Uns aos outros Sabes Ó João Também tiveste O problema Como a Oveiga Teve Dos trocadilhos Dos trocadilhos Ou não? Ó pai Eu sempre odiei Trocadilhos Antes de ir para o Brasil Acho que é um trocadilho É um trabalho Super preguiçoso É um rasgo De procurar Acho que é um trabalho Mesmo preguiçoso É uma preguiça portuguesa Ou é mundial? Preguiça portuguesa Não é fácil É a primeira ideia É a primeira ideia É tipo Parece que é um rasgo É um rascunho Não é É um salto de problemas Não E no Brasil É super mal visto É quase que dá direito A cadeia Finalização Vais passar É de maropólico Vais passar Um tempinho Na cadeia Vais 10 tipo Atadas emocionadas Sentado Mas nunca tive Um problema O meu problema No Brasil Foi Para entender A fauna animal Que os gais gozam Ainda hoje em dia Porque eu confundi Capivaras Que é um animal Se calhar Vocês nunca ouviram falar Nem eu tinha ouvido falar Havia um grupo De capivaras A atravessar Um rio No Brasil E estava No ecrã Do computador Do Léo E eu disse Que cavalos gordos São esses São estranhos Os gais Cacaram-se a rir Dizes outra vez Que eu vou gravar Cacaram-se a rir Ah, cavalos gordos São capivaras As capivaras É uma espécie De um hamster gigante Mas eu nunca tinha visto E há no Brasil Há capivaras por todo lado E há Bichos Que tu não convid-se falar Mas para os gais São normais Mas para nós São tipo Jararaca Chamanta Sabes Tipo Sim, sim, sim É É tão normal Que tu pedides Uma maçã Ou uma uva Para a surmés E eles não sabem Tipo Que estupidas Não, e os gais Vêm uma capivara Pegam-me no Facebook E não sei o quê Sempre Tu aprendeste a ganhar Leões no Brasil Ou o Brasil é que te ensinou Como é que se faz Ou Há uma manha brasileira De ganhar Ou seja O que tu és a ver Esse mindset Eu não teria De estar a ouvir Um podcast Que é o Na Salinha Que alguém dizia E não me interessa Se é pato Eu quero é ovo Ela também É espetacular Como é que é esse Mindset De prémio E de É altamente Um biguista Ou é muito mais que isso É um certificado De qualidade De uma classe inteira Eu não acho Que seja um biguista Depende das agências Também Percebes Mas acho que é Acho que Não Respondendo à tua pergunta Eu não fazia a mínima Ideia de como ganhar Leões Mas lembro-me Quando o Anselmo Quando eu estava Quando fui lá Ao Brasil Estava a falar Com o Anselmo E por trás dele Estava uma prateleira Cheia de leões Percebes E ele perguntou-me Já ganhaste Um leão Eu disse Não Já tinha tido Short police Já tinha ganho Noutros festivais Mas nunca tinha Ganho um leão O pai estava À porta dos 40 anos Assim Eu adorava ganhar Um leão Mas de repente Eu não sei Sou mau Nunca vou Nunca vou saber E ele disse Então Vem E eu prometo Que só depende de ti Ganhares um leão Percebes E é verdade Mas é É um Tu aprendes Ali na Guilvia Houve bastante O número de pessoas Que ganhou leões Naquela equipa Era para aí 20% Não foi a equipa toda Que ganhou leões O departamento criativo Era muito grande Mas Havia muitas pessoas Que punham trabalho E acabavam Por não ganhar leão Mas tu aprendes A fazer Aprendes Sabes Aprendes Aprendes Que Uma boa ideia Precisa Ou seja Para fazeres Acontecer É metade É metade É 100% Metade Sabes Uma vez Até escrevi Os meus artigos No Dinheiro Sobre isso Sabes A minha mãe morreu Vai fazer agora 2 anos Mas tinha sempre Ideias mirambulantes E ideias Para que depois Houve milionários Que acabaram de fazer Tipo aquela loja autónoma Da Amazon A minha mãe teve essa ideia Nos anos 90 Que era uma coisa Só com vending machines E não sei o que Ela contava Tem ideia E tu Teve a ideia Das cicletas elétricas Para os boa Também Mas depois O que ela fazia Ela tinha as ideias Mas nunca Nunca se chegava à frente Para as fazer Percebes E eu acredito Que há gente Que tem ótimas ideias Mas depois A diferença é Conseguir fazê-las Fazê-las acontecer E achas que isso No processo É mesmo determinante Ou seja Eu acho que isso No nosso caso Que é uma migalha Ah eu vou tirar isto aqui Luiz Já seve-me coto Sinto-me nu agora Já seve-me coto Estava a dizer que No nosso caso Sentimos que Claro que Uma ideia E se ela for Bem pensada Bem conseguida É importantíssimo Mas sentimos que a execução Tipo levar Seres firme na execução Se acha que nunca Abris mão De fazer as coisas bem Mesmo quando tens Um funcionador Que tenta atalhar Sabes E tu estás lá Tipo não Não pode ser assim E nós sentimos Que isso É determinante Para o processo De um projeto Determinante Determinante Que é A ideia Tens uma grande ideia Mas essa ideia Vai lá Para o lado De todos os lados Principalmente Quando é uma ideia Que nunca foi feita O que é que acontece As pessoas Porque a pessoa Da produção O acount Não sei o que Ficam borrados De medo Querem ir pelo caminho Certo Que eles sabem Que vai Que Ou seja Sabem como fazer Agora Uma ideia Que nunca foi feita Que são normalmente As ideias Que acabam Por ter reconhecimento Da indústria Essas ideias As pessoas Questionam-te As pessoas Ficam chateadas Contigo Porque tu Andas pelo Um atrás do outro E é um processo É como Aqui dizem Pulling teeth Sabes É como arrancar dentes Mas depois Quando as coisas Têm sucesso E quando têm êxito Toda a gente Fica contente Sabes Claro Isso aconteceu aqui Aconteceu-me aqui Quando foi para o Grey E depois agora Na Young A mesma coisa As pessoas ficam Olhar para ti Não mas é tipo Quando nós íamos fazer A Gun Shop Na Grey Ah não Mas é impossível Riram-se Riram-se Quando nós Tínhamos abrir Uma loja A loja Ah não Então quando começamos A falar Porque ainda por cima Esse projeto Nós fizemos tipo Um fake case study Foi o que pontuou Mais alto No global Creative Council Então o Thor Que hoje em dia É o vice-presidente Da Apple Diz É para fazer Esta ideia Bora fazer Pai Montamos uma equipa De produção Ótima Pai Mas tipo A primeira coisa Que já Ah não Isso faz uma coisa Fake Faz-se num estúdio Não sei o que É como fizemos Para o Fabrice Não sei o que Não Assim Um Não é esse o nosso Objetivo O nosso objetivo É mesmo O que que sabe E sensibilizar as pessoas Sabes Dois Se fizéssemos isso Iamos Decentes a milhas Então andamos meses E depois aqui Uma coisa Que é muito difícil Aqui nos Estados Unidos É Os advogados É tudo Desde que aquela mulher Processou a marca De microondas Porque matou o gato A secar o gato Para a partir daí Pronto Ou que o café De McDonald's Estava quente E ganhou um milhão De dólares Para essas histórias Hoje em dia É muito difícil Qualquer ideia Que tu tenhas Se tu consegues Passar a barreira Dos advogados Até É muito difícil Por causa da barreira Dos advogados Têm sempre medo Que a gente Venha a ser processada Para alguma forma E o Eu ia te perguntar Uma coisa Que tem exatamente No seguinte Que estás a dizer Que é Hoje há muita Pressão da política Muito correto Ou seja Mesmo num discurso Normal Público Tu tentas Condicionar O teu discurso Para nunca ferir ninguém Porque tens que ser Muito certinho Ou seja Tu se vís É uma coisa engraçada Nós estamos a conversar Isso na outra vez Se vimos programas De televisão De há 20 anos atrás Hoje era tipo Um escândalo Era Desarria Tudo O que era polémico O que era insensato O que não era compreensível Etc A casa deste senhor Se calhar Hoje em dia Não era possível Se pensares Não sei Era atacadíssima Se calhar E como é que Como é que Tu achas que isso Depende Ah porque ele está A gozar com pessoas Mandar drogas Com clientes O episódio Que ele manda drogas Ver tudo cor-de-rosa Que salta Para os copos De vinho Ou de água Da cerveja Da cerveja Não Que eles tomavam ácidos Exato Mas como é que achas Que hoje Era a história Do capuchinho vermelho Mas como é que achas Que esta É assim Claro que Há aqui Um nível de Claro que Que as coisas fazem sentido Como estão Mas de outra maneira Entra-se aqui Um bocadinho Num discurso falso Sabes Pouco honesto Pouco humano As pessoas não são assim E o que é que achas Que isso pode condicionar Porque assim Tu neste momento Pode ser uma boa ideia Uma ideia incrível Mas tens Um departamento jurídico Que está ali a ver Todas as possibilidades Que alguém poderá Eventualmente ter De entrar com um processo Em cima da tua ideia Há aqui uma questão De tentar chegar Ao máximo nível de pessoas E que o discurso Tem que ser o mais Neutro possível O que é que achas Que isso condiciona A criatividade Condiciona imenso E vou te dar um exemplo Com uma ideia Que fizemos Um ano passado Um ano passado Há dois anos Que foi Para o Special Olympics Aqui na agência Que foi O Special Olympics Faziam 50 anos E então Fizemos uma campanha Para eles Não sei o quê E o que é que nós Queríamos fazer Era Que as pessoas Não tivessem Não fossem Aquelas coisas Ou é um Fotografar pessoas Com Como é que se diz ID Que eles chamam Intellectual Sabes Tipo Sim Com 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 Queres dizer isso Em De forma sensível Não é? Sim Com ID E Polos tipo Kickass Sabes Tipo Nas campanhas Então Chamamos uma fotógrafa inglesa Não sei o quê Se for Que os caras E foi isso Que nos inspirou A fazer campanha E foi assim Apá Nunca nenhuma marca De sportswear Nike Adidas Puma Nunca Usou Atletas Com 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 Não é? Se eles são atletas É tornar É não É Austerizar um bocadinho É Austerizar completamente Percebes Então o que é que nós fizemos Nós Pusemos Tipo Fizemos outdoors E postos Não sei o quê Para Nike Para Adidas Para Para Ah eu vi Recordo Para todas estas marcas Para todas estas marcas E Fizemos um site Com 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 as imagens todas De futebol De vôlei De natação Não sei o quê Com os atletas Com os atletas E é assim Nike Vem aqui Usa na tua campanha Percebes Fomos Fomos Para A campanha já estava produzida Mas depois nós tínhamos Para fazer o site Não sei o quê Então eu queria Quiser apresentar A campanha Ao cliente E E vem a senhora lá Do Internal Affairs Ah vocês criativos Têm essas ideias loucas Os advogados Ah mas os advogados Acham muito arriscado Ah Essas ideias Que vocês têm loucas Não sei o quê Claro Nunca tinha sido feito E eu disse Olha eu queria falar Com o advogado Então entramos num call Com o advogado O advogado é um anormal Super mal educado E não sei o quê Ah E disse Não porque Nike vai ficar ofendida E Adidas vai ficar ofendida E podem pôr um processo Pá Special Olympics Não estava ofendendo ninguém Estás a ver Não ouvir Pá Machão Não sei o quê Não 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 Nós só permitimos Se o cliente Se o cliente Deixar Se o cliente Se o cliente Liga o do cliente Acessar a responsabilidade Está bem Então eu fui falar Com o David Sable Que era o Sherman Ele disse Ah não Se o nosso legal Não deixa apresentar Eu não te deixo apresentar Ao cliente É assim Os Special Olympics Estão aqui em mesmo tempo O trabalho é completamente Wallpaper Nós temos a oportunidade De fazer algo Que é relevante Ah está bem Então apresenta Apresentamos Ao cliente Que é o sobrinho Do 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 JFK O Tim Schreiber Que é igualzinho a ele Pá O gajo Mudou a campanha Falou com o legal dele Na boa Foi o gajo Que assinou os pósters Para mandar Para o presidente Para o gajo Da Nike Para o da Puma Não sei o quê Mas a agência Não nos deixou Fazer piar Aquilo ganhou Um leão De prata em cá Se nós tivéssemos Ninguém conhecia Ninguém conseguia A ideia Se a ideia Tivesse tido piar E se as pessoas Conhecessem a ideia Eu garanto Que aquilo tinha Ganho mais prêmios Qual é que achas Que é o peso do piar Hoje nos trabalhos Ou seja Eu acho que aqui Temos um problema grave Em Portugal Que é E nós estamos a falar Mais numa base de design Mas também depois Eu acho que isso Acaba por ser É até a impressão Sim Principalmente para as vezes Que não são networks Ou seja Que são independentes Que é esta possibilidade De mostrar o trabalho Ao mundo Ou seja Quando entras numa competição Tipo D&D Ou Cana Etc Muitos dos jurados Já conhecem os trabalhos Já viram alguma publicação Algum site Etc Pior Não é como vocês já Já são simpatizantes Já são tipo Já têm uma espécie De pré-improvação O que achas Que isso é uma Todos os jurados Têm uma network De amigos Também são jurados E vêm a partilhar o trabalho Ou seja O trabalho já chega Quando tu estás a julgar O trabalho já chega lá Com rodagem Percebes E isso é meio caminho Para... E achas que isso é um É uma pedra no sapato Sabe como um calcanhar Daqueles de Portugal Ou seja Porque de facto De uma forma muito literal E muito honesta Não temos meios de comunicação Fortes O suficiente Para ter Alguma expressão internacional Não temos Temos até um déficit A nível nacional Que é mesmo assim E mais que isso A publicidade Não faz parte Daquilo que é Uma cultura nacional De... De comunicação Ou seja Não há uma campanha Errável Uma campanha Que vai para a televisão Que é apresentada Num contexto De notícia Ou num contexto Que aconteceu alguma coisa Como há por exemplo Em muitos programas Nos Estados Unidos Ou no Brasil Ou seja Essa cultura De ligação À criatividade Aquilo que a criatividade Pode fazer pelas marcas E pelas pessoas Aqui é muito residual Está muito É muito circunscrita Aos meios especializados Opa Que não tem Uma expressão muito grande Daquilo que é A influência Que tem nas pessoas Não é? É uma coisa quase É um nicho Não é? As pessoas não conhecem As campanhas Não há cultura Nos Estados Unidos Há uma cultura De publicidade muito forte Tu vês o Super Bowl As pessoas reúnem-se Para falar sobre os anúncios Para falar sobre os anúncios Óbvio que o jogo É importante Mas as pessoas Reúnem-se ali Para falar sobre os anúncios Sabe? E E aqui há anúncios No Porto Benfica Ou no Benfica Sporting Não são tão relevantes Assim, não é? Não Não há conteúdos Construídos especialmente Para aquele momento Tipo É genérico É o que se faz Mas Retomando outra vez Achas que isso também É uma questão Lógico Que assim Isto Falando-lhe no mercado português Que muitas vezes Já te perguntam A ti também Mas isto Comparando um bocadinho Com as realidades Com outros países Etc Achas que o PR hoje Ou seja A divulgação de um trabalho E muitas vezes Aquilo que se paga Pela divulgação de um trabalho É determinante também Um bocadinho Falamos outra vez Daquilo que é determinante Também para a projeção E o sucesso De um trabalho Acho Indispensável Indispensável Porque Pá O meu ex-chefe Negrei Ele é sueco E Quando eu fui para a Yang Ele voltou para a Suécia E ele está à frente Da DDB Chama-se DDB Nord Pá E ele Campeão E ele Foi para a Suécia E o gajo tem estado a fazer trabalho Para o McDonald's Para o Volkswagen Não sei o que É que é trabalho global Só que ele Onde é que ele põe o trabalho Sempre Na Adweek Na Adage Em todos os Basicamente Tu consegues pôr Trabalho Nestes dois sites Nestes dois Sites das Óbvio que a campanha Também é importante E não sei o que Mas Tanto nestes dois Outras sites É meio caminho andado Para as pessoas do mundo Que estão Que julgam nos festivais Pá E não só E tu cada vez vê mais É muito mais Um festival de clientes Percebes Tens aquele Aquele cliente O Fernando Machado Que é Sabes Que é louco E o trabalho Que ele tem feito No Burger King Eu acho que ele representa Hoje Representei Eu acho que ele é Uma espécie Neste momento De referência Daquilo que um departamento De marketing Pode ser Conhecendo profundamente O mercado de comunicação E o mercado de publicidade E é daqueles que mostra Mais De uma forma mais transparente Aquilo que uma marca Pode ganhar Que se pode projetar A partir de uma comunicação Muito bem feita Ou pelo menos Que está ali Assente numa Numa visibilidade Muito grande Não é? Sim Há uma coisa engraçada Que é Tu tens neste momento Eu acho que se calhar Ele figura pela primeira vez O superstar cliente Sabes que era uma coisa Meia tipo Sabes tipo Era assim Antitesão Sabes tipo Cliente Tipo superstar Não liga Mas na verdade Eu acho que as pessoas Tipo Todos os melhores Criativos do mundo Se calhar E temos a falar De várias competências Se calhar gostava De trabalhar com ele Porque eu acho que isso Cruza com outra coisa Que tu se calhar Vais falar também Um bocadinho Que é a questão Do cliente visionário O cliente que acredita Que quer fazer diferente Que dá o corpo Às balas Mesmo dentro da corporação Quando falas em cliente Falas em marcas também Sim Mas alguém que Por exemplo Voltando à coisa Do Burger King O que é que acontece Com esse cliente E ele Foi ele que fez A campanha do Hugo E do Diego Do W Europe E o sketch Foi aprovada por ele Ele estava na W Primeiro Foi a campanha Que o catapultou Para os grandes palcos Ele ganhou Com base Num risco Exatamente Exatamente E foi ele Que se atravessou Percebes E O que é que o gajo faz O earn media Como a que tu vês Que as campanhas Do Burger King tem Percebes É dinheiro que ele não precisa De investir em mídia Percebes O PR é super importante Em termos de reputação Mas também é importante Que é Quando tens ideias Que são extraordinárias As pessoas vão Pessoas consumidores normais E uma coisa É um bom Um bom marcador Que é Quando tu vês alguém Partilhar uma campanha E esse alguém Não trabalha em publicidade E isso aconteceu Com o Real Beauty Sketches Quando eles lançaram A campanha Eu vi Imensa gente No Facebook Que não tinha nada A ver com publicidade A partilhar Como eu nunca vi Massivamente E tu vês Porra Isso é É um impacto Que tem nas pessoas Que é Estás a pagar Zero euro Zero dólar Para que as pessoas Estejam a divulgar O teu trabalho Porquê? Porque é uma ideia Realmente muito boa E com um insight Muito forte Que Que é que tu achas Que é que tu achas Que Qual é a cultura De entropia Que se cria Nas empresas Que as faz Esmorcer Em relação A fazer coisas Diferentes O que é que tu achas Que acontece Isto é transversal Suponho Que estás a falar Inclusive das próprias Agências Que muitas vezes Sem essas entropias O que é que é o principal Travão A fazer o diferente Em termos de marcas De pessoas que estão à frente Das marcas E às vezes Das próprias agências Eu acho que a cultura Do medo É uma cultura Nociva Percebes? E que a médio Longo prazo Tem Tem maus efeitos Percebes? O que acontece? Olha Uma das melhores Conversas que eu vi Há dois ou três anos Foi o David Luvers Da BVDO Com o antigo CMO Da Mars Que tem Skittles Sneakers E marcas Que são feitas De snacks Que são feitas Em cima de criatividade E ele disse Nós não testamos Os produtos Porquê? Se me provassem Que testar os produtos Era bom para a criatividade E fazer vender mais Eu até fazia isso Mas prova o oposto Quem testa os produtos É pelo medo Dos marketeers Que querem Que querem Ah O produto Isso falhou Ah mas o produto Foi testado Por isso eu continuo A manter o meu lugar Percebes? E óbvio O palé foi ao ar Todava até palmas E não sei o que E essa cultura Do medo De fazer as coisas Politicamente correta De fazer monólogos Em publicidade As marcas Estamos aqui para si É bullshit Ninguém se acredita Sabes? Tipo Acho que as marcas Tem As pessoas hoje em dia Os consumidores Estão tão fartos Que As pessoas só ligam A publicidade E só partem A publicidade Porque lhes digam Alguma coisa E que passe Das palavras À ação Não quer dizer Há marcas Que têm Que comunicar Vender produtos Mas De certa forma A marca tem sempre Que fazer alguma coisa Que tenha empatia Com as pessoas E que de certa forma Elas se identifiquem Ou seja Pelas pessoas Que estão Na campanha Ou pelo insight Que a campanha trata Por isso Marcas Marcas que Acho que nem Tem a ver Com o arriscar Percebes Às vezes Vê-se coisas Agora com a pandemia Tipo Todas as marcas Dizerem We're here for you We're here for you É É É tudo Querer ir Na onda Do Quase uma marca Depois vão todas Atrás É deitar dinheiro Ao lixo O consumidor Liga zero Isso Aliás Até gozam Sim Há um bocado Eu ia-te perguntar Uma coisa Que é tipo É lógico Agora que tens Funções diferentes Tens responsabilidades Diferentes Mas onde é que fica O João Diretor de Arte E o João Diretor criativo E depois Por outro lado Como é que é Gerir tantas pessoas De tantas nacionalidades De tantas origens Como é que tu fazes Esse Nós chamamos aqui Caldeirão Que é no fundo Como é que juntas Isso tudo E tiras o prazer É sopa de pedra Sopa de pedra Nova Yorkina Mas como é que tu tiras O gozo disso Ou seja Tu tiras o gozo Da direção criativa E sentias que As tuas equipas Estão a chegar A bom porto Estão a chegar A um sítio Onde tu achas Que já está No nível De excelência Ou também Continuas a tirar Prazer Daquelas coisas Que tu vais apanhando E consegues Tu fazer por ti Eu vou-te dizer É curioso Fazer-me essa pergunta Porque Eu À medida que fui Sendo diretor criativo Deixei O meu papel Como A minha especialidade De diretor de arte Foi desaparecendo E hoje em dia As pessoas não sabem Tipo Falam Com acaso Estratégia Não sei quem Não sabem Se eu era diretor de arte Ou copy E eu acho Que isso é bom Porque a minha principal Obsessão Enquanto diretor criativo É juntar os pontos Percebes É que o trabalho Faça sentido É que O trabalho Puxe Sabes A marca Puxe O briefing Sabes Que não seja Ou seja Que seja falado E às vezes Eu acho Que o copy Eu sou bem mais Bem mais chato Com os copies Aqui E eu não sou americano Do que com os gerentores de arte Percebes Porque acho que o copy Acaba por ser a maior Dramatização da estratégia Percebes Então se tens uma tagline Que é uma merda Acaba por Pode ser um crap do cara Mas a estratégia Acaba por não ser Por não ser forte Percebes Então sou mais Chatinho com o copy Ou com o craft Do film Sabes Com o craft Do case study Porque acho O visual é super importante Também Óbvio Mas o copy É 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 Mas o que eu Respondendo à tua segunda pergunta Eu não gosto de fazer o trabalho Contrato pessoas que eu acho que são melhores que eu Com quem eu gosto de aprender Todos os dias E acho que a diversidade Não só de raça De género De país Acho que acrescenta imenso Sabes No processo criativo E no trabalho que acaba por aparecer E Mas Mas não Quando estou a fazer um check-in Sabes Não Às vezes dou algumas ideias Mas não é A minha ideia não é Os criativos aparecerem E eu dar-lhes as minhas ideias Pelos marketing É É contribuir Não é? É contribuir É ver ideias altamente E ajudar A A fazê-las melhor Percebes Mais do que Ah Ah Tive uma ideia altamente Vai fazer Não Isso Isso Não Sim Nós aqui às vezes Algumas coisas é tão literal E tão simples Mas dizemos que Uma boa ideia é uma boa ideia E eu acho que Quanto Várias pessoas Chegam à conclusão Que aquilo é uma boa ideia Sabe Tipo Toda a gente assim Isso é acima da média Isso é Toda a gente está Depois ali a questão Que eu acho que também faz Uma parte da direção Que eu tiro É potenciar aquela ideia É Como é que nós vamos passar Desta ideia Que já é muito boa Para um nível ainda De excelência Isso leva à próxima pergunta Que é O Cássio estava ali A falar do Pina Colada E da tua Ligação à música E Qual é que No trabalho Agora a piada é esta Qual é que No trabalho Qual é que tu Estilo musical És mais jazz Improvisas És mais estilo clássico Que segues a partitura Ou és uma eletrónica E metes um beat E uma melodia por cima Como é que Como é que seria isto O Pina Colada Tocava mais Aos Tecno Que mal Mas Eu Adoro Todo tipo de música Mas Gosto mais Como criativo Gosto mais do Eu sou super organizado E bem pragmático Mas gosto De Do jazz De ser mais uma coisa Que Causa consequência Reativa Quando Quando tu vês É do caralho E faz muito sentido Percebes Mas acabou Por não ser Uma coisa super planeada E eu acho Que Eu com a Jackie Com a minha mulher Ela Dois diretores De arte A decorar em uma casa Nós mudamos Em 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 maio Para ir para o Brooklyn E ela estava Lixada Comigo Porque tinha sido A decorar A outra casa A casa não sei o que A casa é a tua cara Eu disse Não Eu sou mais velho Tu tenho mais Tenho mais móveis Então Tipo Por os quadros Na parede Ela gosta De pôr os quadros No chão Estás a ver E ver como é que os quadros Ficam Não sei o que Pai eu não Eu ponho os quadros E vou pôr Vai seguindo É um ritmo Vai seguindo o ritmo Por exemplo Isto está aqui Está ali um rádio Coisa com pássaros Eu fui pôndo para ali E ficou Estás a ver Pai gosta E ela irrita-se com isso E ela irrita-se Porque ela é mais Mais metódica Mais planeada Tu achas Que uma boa ideia Pode Uma boa ideia Pode acontecer isso Pode ir acontecendo Também Ou seja Tu tens uma biga ideia Para um projeto E de repente A ideia pode ser Melhor que o briefing Em termos de Declinação E até A forma como O problema pode ser resolvido Em várias frentes E não numa frente só Pode haver Uma boa ideia Pode haver vários problemas Ou pode continuar E desdobrar-se Em vários momentos Consequentes Pode E eu acho que pode acontecer Para os dois lados Percebes Às vezes tu pensas Que tens uma grande ideia E depois quando a vais a fazer Acaba por ser Acaba Portanto Só descobres Que afinal Não era uma ideia tão boa Quando a fizeste Sabes Mas também Acontece o contrário Acontece Tu Achas Que é uma coisa interessante E de repente Revela-se Que acabou por ter Um impacto Mas Quando é uma boa ideia Dá-te aquele Estava-te a perguntar isto Porque Uma boa ideia Pode ser quase Como uma gramática Podes estendê-la A partir do momento Em que tu Aprendes A dominá-la Tu podes Estendê-la Tu podes usar Criar novas Podes criar novas ideias A partir de uma ideia só Exatamente E nisso Eu pelo menos Particularmente Grada-me muito É um bocado Uma ideia romântica Mas a ideia De que a ideia Pode criar um sistema Que podes dobrar Em vários momentos distintos E que de repente Há campanhas Que são incríveis Que aconteceram Vários anos consecutivamente Que são ainda A mesma ideia A ser explorada Em diferentes ângulos Tu gostas de trabalhar Uma ideia Temporalmente curta Impactante Ou gostas de trabalhar A long time Numa relação duradoura Com a comunidade Gosto de trabalhar A longo prazo Mas nem sempre é possível Nem sempre acontece Por exemplo Esse conceito do You are not you When you're hungry Do sneaker Sabes Que é Que as pessoas Transformam em Tem Tem Em Portugal Tu não és tu Quando estás com fome Exatamente Ou isso dá Para fazer Ou Skittles Sabes Do Tasty Rainbow Sabes Dá para fazer Ou if Oh João Estamos a dizer Que vai acabar o tempo Ok Se calhar vamos Eu não sei Se alguém quer Continuar a acompanhar Mas se calhar Nós queremos Acho que falas Mais um bocadinho Falamos mais um bocadinho Vamos fazer a sequela Vamos ligar E ligamos A seguir já Vamos fazer tipo Bruno Nogueira Sim Bora Bora É que se não corta assim E nós ficamos aqui Um bocado apelhados Vamos desligar E voltar a ligar Outra vez Pode ser? Está bem Pode Não percas o fio da miada Está bom